Olá galera, estamos aqui na Cozinha da Neia, hoje nós vamos falar sobre salpicão e eu tenho um convidado muito especial que eu amo muito, 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 muito ele é minha paixão e ele é muito querido meu convidado de hoje é... e o meu convidado de hoje é... Felipios! para quem não o conhece e para quem conhece ele é o meu irmão é então o Felipe hoje ele vai estar aí me ajudando a fazer o salpicão vamos lá? vamos para os ingredientes aqui a gente cozinhou um peito de frango você vai ali no mercado, você vai lá comprar um peito de frango tem peito de frango sem osso então o mais preferencial para você ficar melhor para cozinhar, para depois desfiar é um peito de frango sem osso e aqui um tomate uma lata de milho verde e aqui um massinho de salsinha e cebolinha eu coloco um massinho porque aqui em casa nós gostamos de bastante salsinha e cebolinha nas nossas comidas, nos nossos comer e também batata palha e um vidro de helmas e também na hora da gente estar cozinhando o frango, o Leno vai mostrar aí as imagens a gente colocou uma cebola picada, a gente dourou a cebola, aí depois colocou o frango, deu uma fritadinha nele rapidinho e colocou meia colher desse daqui ó, de sazon no caso do tempero pronto né tempero pronto ou se você preferir você pode colocar um caldinho quinoa de galinha ou de carne que é mais fácil aí a gente deixou para cozinhar o frango, o peito de frango por 10 minutos então nós colocamos o peito de frango para cozinhar, depois ter colocado todos os temperos dá uma fritadinha, aí eu utilizei dois copos de água, coloquei no frango lá para cozinhar tampei a panela de pressão e deixei por 10 minutos cozinhando então agora a gente vai começar a montar o salpicão tem gente que conhece, tem gente que não conhece o que é salpicão então para quem não conhece vai aprender então Felipe, quer me ajudar? então vamos lá, vamos à obra lembrando gente que eu estou sem luva mas logo logo a gente vai comprar aqui vai começar a utilizar a luva e o uniforme tudo, a toquinha só que hoje né, eu estou com o meu irmão então a gente quer se sentir à vontade como ele está de férias aqui na minha casa nós vamos fazer o nosso almoço lembrando lá que a gente cozinhou o frango depois que ele ficou pronto a gente desfiou ele deixou desfiado para fazer o salpicão então Felipe viu rapidinho, ela desfiou rapidinho eu lendo aí e vou mostrar as imagens então Felipe, coloca aí para mim a salsinha pode jogar aqui pode colocar tudo salsinha o tomate doutor Felipe, que também é nosso cinegrafista de vez em quando aí né é, quando a gente vai para Curitiba ele que filma nós lá milho verde opa eu gostar hum, delícia e agora aqui a gente vai colocar a Helmus pode pegar essa colher ali pode despejar tudo tudo? ó, lembrando que para ficar bem gostoso você tem que colocar um um pote desse daqui de Helmus para ficar bem bem apetitoso é pronto e como a gente tinha falado aí no outro programa que já foi para o ar que adorei aí a galera que participou junto aí fez os comentários é, a gente tinha falado que a gente ia falar sobre algumas dicas aqui dar dicas e até foi uma dica aí no programa e a dica de hoje vai ser sobre a salsa e a cebolinha então, a salsa ela é diurética e ela é muito boa ela afina o sangue né para quem não sabe e combate também as doenças cardiovasculares então, isso ajuda muito na circulação do sangue e a cebolinha ela se torna um dos melhores antibióticos e ela é anti-inflamatória para quem sofre de artrite pode abusar aí da cebolinha porque ela é muito boa também para artrite abuse e se possível todos os dias pode abusar da cebolinha e a cebolinha também ela combate a samonela todos conhecem o que é samonela né e sendo assim ela é antibacteriana e o mais legal de tudo é que se você comer ela todo dia você acaba regulando também a sua pressão arterial um pouquinho de batata palha deixa um pouquinho para a gente salpicar ela por cima depois vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando aí tá bom deixa eu ver vou colocar mais um pouquinho o Né, você é para quantas pessoas? bom, para um peito de frango aqui nós estamos em quatro como a gente vai comer bastante né então eu fiz para quatro pessoas mas aqui dá até para dependendo do dependendo aí de quem vai comer né então dá até para mais umas dez pessoas esse daqui então agora você mexe se for para mim é só eu e o Felipe né Felipe? é para nós é isso tipo assim né se esse daqui for for para nós daqui de casa então o canhão ele tá satisfeito esse aí dá para o começo do canhão esse daqui é só para o começo do canhão ah eu quero falar aqui para o Felipe mandar uns beijos e uns abraços aí para alguma galerinha aí de Curitiba para seus amigos de colégio ou do Facebook aí que andaram assistindo os vídeos quero mandar um abraço aí para o Japa para o Bill para o Paulista aí para a pesada também acompanhando a minha vida do funk mó legal mandar um abraço para a galera que quer assistir o vídeo da Lava ó um abraço aí ó beijo isso ó e para a rapaziada geral que anda comigo no colégio pô fala o nome de algumas duas meninas pelo menos para a Bia para a Bianca um abraço para a Ana para a Paula para a minha diretora que gosta muito de mim também lá do colégio a Lala o nome do colégio? Ivonete Martins de Souza Ivonete Martins de Souza fica lá em Piraquara né sim sim para a Lala tá mandando um abraço para a Lala também? sim para a Lala para as duas Lala duas Lala a Lala daqui e a Lala de lá é só quero mandar aí um beijo aí para a Gerli né que ela assiste o vídeo aí quero mandar também é um abraço e um beijo aí para toda a minha família que está aí em Curitiba quero deixar um beijão aí para a Elisabete que está aqui passando as férias com junto com o meu irmão Felipe ó o Felipe está de férias e ela não está de férias entendeu? mãe nunca tem férias quero também mandar um abraço aí para o David que está lá em Curitiba não veio não veio aqui né David vou cobrar sua visita até você ficar enjoado não tem problema não porque hoje eu estou aí em Curitiba para te incomodar é um beijo também para minha mãe quero deixar um quero deixar um recado aqui para a galera né para assistir os vídeos aí assistir o nosso vlog assistir o Lennon Portes Fala Com assistir o Lala Fala que é um sucesso a Lala aí já está tendo fã né já tem gente querendo ficar com cabelinho igual dela é para assistir também o Improviso da Semana o quadro Interação ah também o quadro Acessibilidade Já um quadro muito interessante eu estive lá na Gidev junto com o Dinho lá participando muito legal o trabalho da Gidev amei adorei até comprei uma camiseta tinha lá para o Dinho para Lala para o Caléo se afundamos na polenta lá verdade na polenta galinha né tinha galinha lá ensopada nossa estava uma delícia então um abraço aí Paulo um abraço para todos aí da Gidev e para a galera aí compartilhe esse vídeo aí do Acessibilidade Já um abraço para o Danilo né que é o nosso apresentador um abraço para a Lise a nossa repórter é ela está mandando bem lá ela e o Danilo é verdade parabéns aí para esse casal e e quero deixar um abraço aí para todos que assistem os vídeos compartilham e também quero agradecer o pessoal aí que está assistindo não só daqui de Santa Catarina de Joinville e para todos que estão lá em Pernambuco também lá no Ceará assistindo os nossos vídeos é um abraço para a Priscila um abraço para a Priscila que assiste os vídeos aí abraço Priscila um abraço para o Pedrinho ó beijão Pedrinho não esqueci de você não é e também né quero deixar um abraço aí para todos os Bom Hulk um beijo aí que estão assistindo os nossos vídeos e compartilhando a galera compartilha bastante é nossa Bom Hulk estão aí compartilhando direto bom enquanto a gente experimenta aqui o nosso sopicão para ver se ficou bom Helena solta aí um pedacinho da música aí do lançamento da dupla Júnior e Júlio que eles acabaram de lançar então solta aí e aqui também está o novo CD do André da Lapa então Lennon mostra aí para a galera o CD deles então ó tem tem os cantores aí fazendo sucesso em Joinville então agora vamos ouvir a música e experimentar esse salpicão que eu estou com uma fome Fui apenas uma nuvem passageira eu reconheço eu errei você me envolveu de forma tão tamanha teve amanhã e eu te amei ainda mesmo teus beijos me deixaram aprisionado a você galera assista o vídeo aí e compartilha e vamos comer algo cego eu caí na sua rede e agora estou aqui o sol vai se esconder e outra noite vai chegar e eu não vou sem dizer me molhar e eu não vou sem e eu não vou sem